Os atrasos muitas vezes produzem raiva e frustração. Um dos grandes exemplos da paciência da Bíblia foi de José. Ele foi vendido aos mercadores de escravos por seus irmãos invejosos, facilmente acusado pela esposa e o seu patrão e preso no Egito. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o encontrou com bondade. Anos mais tarde, quando José interpretou os sonhos de faraó, ele tornou-se o segundo no comando do Egito. O fruto mais notável de sua paciência ocorreu quando seus irmãos vieram comprar grãos durante um tempo de fome. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido. Foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Que em todos os atrasos possamos, como José, ter paciência na medida que nós confiamos num Deus que tem o controle de toda a história. Legenda por Sônia Ruberti